Estamos no ar! E para a alegria nossa, dois entrevistados que vêm com uma bagagem incrível. São dois doutores, cada um na sua área, um falando sobre a Lei Maria da Penha, a socióloga que se deslocou de Pirajuí para vir até aqui, e o outro, um arquiteto que também se preocupa com o urbanismo das cidades. E vêm falar justamente de um tema atualíssimo, que é a arquitetura hostil. Mas isso você vai saber daqui a pouquinho dentro do programa com os nossos entrevistados. Porque agora eu quero falar de amor de amigo, que é algo muito engraçado. Porque é diferente de amor de pai, de mãe, de irmão, de namorada. Amor de amigo é que completa a gente. Um amigo não precisa estar presente a todo momento, sempre, junto de você. Porque amor de amigo vence a distância. Amigo que é amigo mesmo pode até ter outros amigos. Porque amor de amigo nunca se acaba, se multiplica. Ter amigo de tudo que é jeito. Tem amigo de infância, de igreja, da faculdade, da internet, de bairro. Tem aquele amigo que é amigo do nosso amigo, que se tornou o nosso amigo. Existem amigos que nem lembramos de onde vieram, mas que possuem um lugar especial na nossa memória e em nosso coração. Amor de amigo é diferente, pois amigo não é parente. Faz questão de estar presente nos momentos mais importantes da vida. Por isso, hoje, aos meus amigos, de perto e de longe, nesse programa que se inicia agora, você saiba que eu tenho em meu coração um amor sob medida para você. É um amor do seu tamanho e do tamanho da nossa amizade. Muito obrigado a você que me enviou essa reflexão para o programa do dia 14 de março, para que nós pudéssemos compartilhar com os nossos entrevistados. Estar pronto é enfrentar qualquer desafio. É ter conhecimento para decidir no que vale a pena investir. A FIB é a melhor faculdade de Bauru, porque prepara o aluno para a vida. Aulas 100% presenciais e mais de 65 laboratórios completos. Comece sem pagar mensalidade e trabalhe já nos primeiros anos. Vestibular 2023. Inscreva-se. FIB 25 anos. Você pronto para a vida. E o programa de hoje está recheado, gente, de coisa boa, bonita, gostosa. Eu ia falar sobre o bazar do professor Carlos Alves Neves, mas eu vou deixar para o programa o seguinte, porque hoje tem muito assunto. Então, para a gente não ficar corrido, nós vamos fazer isso. Bom, porque nós vamos estar falando de um assunto que está ligado à mulher, e nós estamos no mês de março. Então, à minha esquerda, nós vamos ter uma convidada que é doutora, defensora de uma tese importantíssima sobre a Lei Maria da Penha. Ela vai estar falando sobre alguns tópicos, porque tem vários, mas escolhemos três, pelo menos, para ela poder falar para a gente. E à minha direita, nós temos o também doutor em arquitetura e urbanismo, que é o nosso querido Adalberto Reto Júnior. Adalberto Reto é o pai, Adalberto Reto Júnior está aqui conosco, participando e trazendo sempre novidades para a gente e trazendo soluções para quem quer aproveitá-las. Infelizmente, tem o pior cego que não quer chegar, o pior surdo que não quer ouvir. Tomara que quem administra essa cidade não seja nem cega e nem surda. Perfeito? Então está muito bom. Bom, gente, eu vou começar, como de sempre, com o cavalheirismo do Adalberto, cedendo a palavra para a doutora Amarilda Lemos, que carinhosamente para nós, como o doutor Adalberto, daqui para frente vai ser Amarilda e Adalberto. Tá bom? Amarilda, seja bem-vinda. Eu fico muito feliz porque você teve que passar por muitos transtornos de chuva, sair de Pirajuí, deixar sua mãe na cara da sua tia, uma loucura incrível, mas o importante é que você está aqui e vai falar de um assunto importante para nós, importante para você, mulher, importante para você, homem. Viu? Homem com H. É. Isso. Tá bom? Então vamos lá. Você defendeu uma tese. Eu gostaria que você falasse o nome da tese para a gente poder identificar e, obviamente, destacar para a gente justamente o artigo 5º, que fala sobre a lei Maria da Penha, que desde que foi aprovada ela já sofreu alterações e essas alterações sempre do lado positivo, do lado mais protetor ainda para a mulher. A minha tese é intitulada Alívio e Tensão. Um estudo sobre a interpretação e aplicabilidade da lei Maria da Penha. É muito importante, ao falar da lei Maria da Penha, que ela trouxe muitas novidades, uma lei das melhores, internacionalmente falando, que se refere ao enfrentamento à violência contra mulheres, é importante dizer que ela traz uma novidade. Que novidade é essa? Mas se essa novidade não for entendida, captada pelos operadores do direito e por quem lida com a violência doméstica contra mulheres, ela perde o seu efeito. Ela fica idócula. Exatamente. Então, no artigo 5º da lei, diz assim, para efeitos desta lei, configura violência doméstica e familiar contra a mulher, qualquer ação ou omissão baseada no gênero, que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial. Qual é a novidade? Daí vai tipificar o que é violência física. violência física. Mas quem quiser, tem depois a tese da doutora para ler. Ela fez na USP? Você fez? Na USP. Na USP. Está lá direitinho. Então, vamos aproveitar o tema. Vamos lá. A novidade é que a violência contra a mulher é qualquer ação ou omissão baseada no gênero. Essa palavrinha que já causou tanto transtorno e que inventaram uma tal de ideologia de gênero que não existe isso. Gênero é uma categoria de análise na história, na sociologia, ou a gente fala de identidade de gênero. Mas aqui é baseada no gênero significa que a lei é baseada considerando a desigualdade de gênero existente na nossa sociedade patriarcal. Por que a nossa sociedade ela é patriarcal? A relação entre homens e mulheres é uma relação desigual. Por quê? Porque homens têm maior poder do que as mulheres. Toda relação social é uma relação de poder. essa relação de poder na nossa sociedade ela é desigual porque pende o maior a maior quantidade de poder e poder de todos os tipos poder político poder poder andar na rua ou não poder andar na rua poder sair de noite ou não poder sair de noite poder os homens concentram maior fatia de poder que as mulheres. se nós não entendermos isso esse lugar de menor poder que as mulheres ocupam na sociedade a interpretação da lei Maria da Penha ela fica ela fica manca ela fica fragilizada. então para os efeitos desta lei configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero. Aí a novidade então essa é a grande novidade e a gente precisa entender bem isso entender o que é gênero perfeito esse é o artigo 5º então eu vou pedir licença para a socióloga e chamar o padre Milton para falar e agradecer sobre a solidariedade e o resultado dessa solidariedade ele que é paroco da Santa Rita aqui em Bauru e que veio proveniente da paróquia São José Trabalhador que é 19 de março a gente comemora o dia do santo com vocês o padre Milton Seu nome é Jesus Cristo e passa fome e grita pela boca dos famintos e a gente quando vê passa adiante às vezes pra chegar depressa a igreja seu nome é Jesus Cristo e está sem casa e dorme pelas beiras das calçadas e a gente quando vê aperta o passo e diz diz que ele dormiu embriagado entre nós está e não o conhecemos entre nós está e nós o desprezamos entre nós está e não o conhecemos entre nós está e nós o desprezamos seu nome é Jesus Cristo e analfabeto e vive mendigando um subemprego e a gente quando vê diz é uma toa melhor que trabalhar se não pedisse seu nome é Jesus Cristo está banido das rodas sociais e das igrejas porque dele fizeram um rei potente enquanto que ele vive como um pobre entre nós está e não o conhecemos entre nós está e nós o desprezamos entre nós está muito bem Adri Milton já foi encaminhado graças a Deus deu um caminhão deu várias ondeladas e isso é que é importante mostrar que o povo cristão está presente o povo cristão está aí fazendo e pondo na prática o que a gente ora e São Paulo diz que oração e ação tem que andar de mãos dadas mãos juntas é o que os disentinos fazem também perfeito? então está muito bom então Adalberto o que na verdade se entende pelo termo arquitetura hostil e por que ela está tão em voga ultimamente? a arquitetura hostil ela ganha relevância a partir do momento em que desenha-se uma lei em homenagem ao padre Lancelotti que é um dos grandes difusores dessa problemática que de certa forma altera o estatuto da cidade de 2001 e estabelece diretrizes para a promoção do conforto abrigo descanso bem-estar acessibilidade na fruição dos espaços de uso público seu mobiliário e interfaces com o uso privado nesse sentido ganha uma particular importância a partir do momento em que essa arquitetura começa a a gerar uma segregação espacial na cidade e obviamente uma aversão a moradores de rua a pobres que de certa forma utilizam-se de uma arquitetura para como abrigo se eu retomar esses conceitos que eu acabei de falar como abrigo descanso bem-estar eu estou definindo uma boa arquitetura sempre entretanto a partir de um certo momento a iniciativa privada começou a ter estratégias para distanciamento e cada vez mais segregar o espaço privado do espaço público e portanto sai daí essa essa esse terminologia de arquitetura hostil e ela vira lei e agora é proibido esse tipo de construção construção muito bem antes de passar para a socióloga eu quero ouvir o padre juliano falando da quermesse já que a novena aconteceu nos nove dias que antecederam o dia 19 de março que é o dia do santo e que é paroco da paróquia dele então por favor diga da quermesse que ficou parada por dois anos por causa da maldita pandemia que tomou conta do mundo todo padre juliano a palavra é sua e esse antes que estamos de volta nós teremos a nossa quermesse neste próximo final de semana dia 11 e 12 sábado e domingo a partir das 19 horas e também no final de semana 17, 18, 19 de março nós teremos a nossa tradicional quermesse venha participar conosco muita coisa gostosa na nossa festa e nessa novena muitas bênçãos até chegar no dia 19 que a gente vai celebrar muito amor e devoção ao nosso Padre do São José e participar nossa paróquia de São José Trabalhador fica na Vida Industrial aqui em Bauru na rua Domingos Bertone é 510 São José rogai por nós que Deus abençoe você abençoe sua família todas as suas necessidades em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo muito bem se a gente puder vamos estar lá juntos opa como que não é sempre uma quermesse é sempre um momento de urbanisticamente falando e de sociologicamente falando a gente poder se enriquecer e poder se entrosar e ter conexões importantes mas nós estamos falando de Maria da Penha nós estamos falando da tese importante da socióloga a doutora Marilda a nossa querida professora convidada de Pira Juí que veio participar aqui do nosso programa o que falaria sobre o artigo oitavo da lei Maria da Penha ela que já inclusive aqui no programa já foi convidada para participar já sem agosto professor que você vai precisar da socióloga vamos ver a agenda ainda vai ver a agenda vai ver a agenda mas vai falar lá a partir da semana que vem as aulas já estão já estão em andamento já então vai se preparando professora mas artigo oitavo agora a palavra da socióloga por favor o artigo oitavo diz a política pública que visa coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher far-se-á por meio de um conjunto articulado de ações da união dos estados do distrito federal e dos municípios e de ações não governamentais tendo como diretrizes e aqui o artigo oitavo elenca vários incisos eu queria destacar o inciso sétimo que diz a capacitação permanente das polícias civil e militar da guarda civil municipal do corpo de bombeiros e dos profissionais pertencentes aos órgãos e as áreas enunciadas no inciso um quanto as questões de gênero de raça e de etnia esse é o inciso sétimo o inciso nono o destaque nos currículos escolares de todos os níveis de ensino para os conteúdos relativos aos direitos humanos a equidade de gênero e de raça ou de etnia e ao problema da violência doméstica e familiar contra a mulher então são incisos muito importantes que visa a educação a capacitação de profissionais da área de segurança que são os que são chamados imediatamente quando ocorre a violência e a educação que em si faz um trabalho deverá fazer um trabalho preventivo que é muito importante gente a prevenção é tudo espera ser espancada no primeiro grito mais alto no primeiro entendeu xingamento já começa já a procurar os seus direitos e a educação também faz parte de conhecer os direitos e deveres perfeito tem gente só quer saber dos deveres os direitos só dos direitos os deveres não então aqui na lei da Maria da Penha fala também de leis e deveres muito obrigado professora eu queria passar para o professor Adalberto para perguntar para ele o seguinte eu achei interessante do ponto de vista urbanístico que se há consequências e se houver quais são as consequências desta arquitetura hostil e saber também a relação com o termo que aparentemente é novo para nós leigos mas para quem tanto arquiteto como também da área urbanística já está mais familiarizado que é a aporofobia aporofobia a arquitetura hostil ela vem juntamente com uma relação imediata desse termo aporofobia que é um termo novo cunhado por uma filósofa espanhola Adela Cortina e que ele significa uma aversão ao pobre porque na realidade quando essa arquitetura começa a aparecer ela sempre é colocada uma questão de segurança a questão da segurança sempre emerge como uma grande desculpa para esse tipo de arquitetura logo existem três estratégias que começam a ser tomadas por esse tipo de arquitetura a primeira delas é a modificação dessa infraestrutura urbana dando a ela um desenho mais eu diria mais belo para distanciar o próprio usuário mais desumano do lado mais bonito entretanto pouco confortável mais sedutor um desenho mais sedutor que ele enche os olhos mas ele distancia o usuário a outra é adicionar elementos que induzem a um efeito de dissuação no espaço ou no mobiliário como elementos pontiagudos que evitam as pessoas sentarem grades às vezes até plantas que na sua maioria são usadas na arquitetura para criar um ambiente mais agradável elas são utilizadas para estabelecer essa repulsa esse distanciamento e o outro é a retirada de objetos em algumas praças simplesmente você retira os objetos que dariam conforto a qualquer usuário e isso de certa forma leva ao desenho urbano uma questão de segregação efetivamente o desenho urbano começa a ter elementos que sempre fizeram parte daquilo que a gente chamaria de uma boa cidade uma cidade com qualidade e ele começa a ter esse eu diria esse excesso de desenho uma beleza que distancia ao invés de aproximar e gerar mais conforto e fazer com que haja uma gentileza urbana a arquitetura sempre foi conhecida boa arquitetura quando ela propicia gentileza urbana uma boa marquise que te protege do sol ou ainda um bom banco que te faz uma pausa durante um percurso uma árvore que possa estar dando sombra construindo sombras nas cidades logo as nossas cidades necessitam desses elementos para que nós tenhamos cidades que efetivamente possam ter qualidade para o transeunte que nos abrigue muito mais do que possa nos repelir gente a gente sabe que os temas são temas lindos maravilhosos profundos mas a gente tem que correr contra o tempo as pessoas ficam bravas comigo porque eu tenho que ficar cortando as pessoas mas essa arquitetura hostil tem muito a ver com o trabalho e a tese que a socióloga fez porque não envolve só a mulher não porque envolve a mulher mas envolve também o ser humano de uma forma geral em termos de sociedade realmente da vida em grupo no artigo 45 em que inclusive tem uma experiência com autores de agressão contra mulheres o que a socióloga poderia adiantar para a gente por favor a lei Maria da Penha ela tem 46 artigos o penúltimo o artigo 45 no seu parágrafo único diz assim nos casos de violência doméstica contra a mulher o juiz poderá determinar o comparecimento obrigatório do agressor a programas de recuperação e reeducação que eu diria de responsabilização e nós em Pirajuí nós temos esse trabalho uma lei que foi aprovada pela Câmara Municipal no mês de março do ano passado que cria o programa de responsabilização de autores de agressão contra mulheres por violência doméstica o judiciário intima esses esses homens para o nosso programa e nós nós realizamos dez encontros com eles num processo de sensibilização para o problema em que eles estão mais que isso um desmanche da sua masculinidade tóxica então que eles descubram a possibilidade de outras formas de ser homens que não precisa ser homens só na base da violência exatamente então a gente deseja que eles a gente oferece ferramentas para eles para que eles sejam homens em desconstrução do machismo perfeitamente infelizmente o tempo está esgotado mas eu não gosto de deixar sem minhas considerações finais dos meus entrevistados nas considerações finais do professor Adalberto eu pediria para que ele falasse para a gente no caso das cidades do porte de Bauru há incidência desse tipo de problemática que até agora foi exposta aqui no programa em função do seu convite eu resolvi fazer um percurso na cidade de Bauru e produzir algumas fotos que eu gostaria que o programa apresentasse está apresentando mesmo o momento que o senhor está falando mas felizmente não há uma grande incidência na região central é onde tem a maior incidência e na subida para a zona sul no sentido da Getúlio também eu comecei a detectar mais incidências do que mesmo no centro então mas foi a partir do seu convite que eu fiz esse percurso na cidade para saber exatamente qual a incidência dessa problemática que está na ordem do dia muito obrigado considerações finais da socióloga Marilda Lemos eu gostaria que por que não ter muros em terrenos baldios há um muro em terreno baldio pode esconder um estupro pode um abuso sexual então cidades seguras para mulheres precisam pensar nisso então terrenos limpos sim limpos mas necessariamente não precisam ter muros ou se for muro com aquele com esse jolinho baiano com um buraco para saber o que está acontecendo lá atrás do muro aí o Adalberto vai dar o vai dizer como é que tem que ser feito que tem que ser feito urbanisticamente falando justamente por isso convite porque eu acho que isso é uma provocação para os arquitetos e urbanistas e por isso o convite foi feito para que nós possamos refletir sobre essa cidade a partir desse prisma olha que bacana gente eu fico muito grato a esses dois entrevistados que no final do programa ainda acabo sendo a nossa socióloga e a mim também muito obrigado pelo convite para participar de uma das aulas do professor Adalberto para que a gente possa falar sobre esse assunto que foi falado aqui mas com mais tempo lá nós vamos ter duas horas aqui nós não tivemos nem 20 minutos para poder desenvolver tudo mas muito obrigado para suas presenças eu tenho certeza que ficou com aquele gostinho de quero mais e é isso que a gente deseja no nosso programa e a você que sempre nos prestigia o nosso muito obrigado e até e aí Legenda Adriana Zanotto